Onda Oeste! Olá pessoal, uma ótima tarde pra você que é ouvinte e espectador aqui da sua... Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Piuí. Salve, salve turminha! E aí? Estava ansioso pro nosso encontro de hoje, desta quarta-feira, meio de semana. É hora da gente falar de futebol, é hora da gente falar de várias modalidades do esporte em mais uma edição aqui do nosso programa. Hoje, calendário registrando 19 de outubro de 2022, o signo regente é o signo de Libra. Estamos na estação Primavera e a fase da lua é lua vinguante. Sejam todos muito bem-vindos e também duas boas-vindas aqui pra Roseli Amorim. Muito boa tarde pra você, Ro. Seja bem-vinda em mais uma edição do nosso programa. Boa tarde, Gabriel. Obrigada. Boa tarde, Mari. Boa tarde a você aí do outro lado. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, gente. E aí, animadas? Pra gente poder falar aqui do esporte em mais uma edição do nosso programa? Eu tô animada e tô também apreensiva, porque hoje à noite a coisa vai pegar, viu? É, hoje o negócio, a panela vai esquentar e o molho vai aquecer, né? Ah, hoje só não pode entornar o caldo. Só não pode entornar, mas quente, eu acho que já tá, viu, Mari? Isso, Mari. Bom, e eu quero falar também pra você de outra coisa que tá quente, viu? Que é a promoção show de bola aí da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Prepararam a promoção muito bem bolada pra você que tá construindo, meu amigão. É, minha amiga tá aí preparando aquela cozinha. Fala, hum, Gabriel, não vejo a hora de ficar pronta. É, mas pra ficar pronto e perfeito, você tem que levar um material de qualidade, né, Mari? Com toda certeza. E aí, você que tá construindo, sempre falta alguma coisa, a gente sempre precisa fazer compras, né? Às vezes até no outro mês. E a Cogio preparou pra você um presentaço. É o seguinte, passa lá na Cogio, faça sua inscrição, deixa o seu palpite do jogo da seleção brasileira. O primeiro que vai ter é Brasil e Sérvia. Anota lá e, ó, cruza os dedos. Se você acertar o placar, concorre a 25% de desconto nas compras do seu próximo mês. Então, imagina só, quando você for fazer compra na Cogio, você já tem ali, ó, um vale de 25% de desconto. É aquele bônus pra você, Gabriel. Poxa, bom demais. É sensacional. Roseli Amorim, ó, tem que ter qualidade, mas tem que ter preço justo. E quando rola uma promoção dessa, você não pode perder tempo, tem que aproveitar, não é? É isso aí, tem que ficar de olho no lance e aí prestar atenção, ver o que você acha que o Brasil vai ganhar da Sérvia ou não. E marcar lá, cadastrar o seu palpite. Não pode perder. Que beleza. De olho no lance, mostra que você é bom de construção e é bom de seleção também. O Cruzeiro é guerreiro dos gramados, mas ontem não representou não, viu, Roseli? E o negócio deu ruim aí pro Cruzeiro ontem. E nós erramos nosso palpite, né, Gabriel? Mais uma vez, nossa senhora. Eu acho que eu acertei o meu, viu? Então, ontem o Cruzeiro recebeu o Guarani no Mineirão pela 36ª rodada da 2ª Divisão. O jogo foi cheio de polêmicas, mas começou equilibrado. Até a metade do primeiro tempo, poucas chances de gol. Aos 32 minutos, na saída de bola da defesa do Guarani, Lucas Ramon estava com a posse e Daniel Júnior chegou para marcar. O lateral do Bugri caiu no chão e prendeu a bola, mas o árbitro não marcou a falta. O jogador cruzeirense ficou nervoso e reclamou bastante com o juiz, que levantou o cartão vermelho. Logo depois, aos 35 minutos, o Guarani chegava ao ataque e Giovanni Augusto foi derrubado por Machado. O árbitro dá a falta e o segundo amarelo para o volante do time mineiro, expulsando mais um, com muita reclamação dos jogadores e da torcida do time Celeste. O Guarani, com dois a mais, pressionando no ataque, marcou, aos 10 minutos do segundo tempo. Em bonita troca de passes, Isaac Elias recebe de cara com Rafael Cabral e manda por cima do goleiro cruzeirense, fazendo o único gol do jogo. Durante a comemoração do gol, o atacante Edu do Cruzeiro foi para cima dos jogadores do time paulista, seguido pelos companheiros da Raposa. E mais uma confusão na partida. A discussão seria por o jogador do Bugri ter chutado a bandeirinha de escanteio. A bandeirinha, aquela pequenininha que fica ali, que tem o escudo do Cruzeiro pintado nela. Por causa da confusão, o atacante Edu também foi expulso. A partir daí, com três jogadores a mais, o Guarani apenas segurou o bom resultado de vitória fora de casa. Além dos três cartões vermelhos, para a Raposa foram mais três amarelos. E para o time de Campinas, foram oito amarelos no conturbado jogo. Eu vou falar para você, viu, velho? Eu achei que aquele primeiro cartão vermelho ali foi desnecessário. O cara tinha que ter aplicado um cartão amarelo, advertido verbalmente. Agora, aplicar diretamente o cartão vermelho, por reclamação, velho, a gente assiste futebol internacional, a gente vê como que funciona. Tem faltas que você fala, poxa, esse cara vai ganhar um cartão vermelho. E aí o árbitro vai lá e adverte verbalmente. A pessoa fala, ó, próxima vez que tu fizer isso, tu vai levar um cartão amarelo, ou tu vai levar um cartão vermelho. Agora, contra o Cruzeiro, a parada foi diferente, né? O juiz resolveu aí tirar o vermelho do bolso e advertir aí e expulsar o jogador cruzeirense. É, muito chato, né? Poxa, tem que ir com calma, conversar numa boa, ouvir. O árbitro também tem que ouvir os jogadores. Poxa, às vezes ele perde um lance, né? Igual esse aí do jogador do Bugri ter prendido a bola aí, ter caído e prendido a bola. Então, acho que tem que haver aí uma calma, tanto entre os jogadores, quanto também entre o árbitro aí, para poder amenizar essas confusões. Foi na mão gorda ontem. E aí, parabéns aí para o prazer de traje. Mão gorda. Já que a gente não tem o botão, a gente faz. Não é? Então, o árbitro da partida, que tem o selo FIFA, Wagner Nascimento Magalhães, explicou na súmula as expulsões e também relatou uma ameaça de um diretor do Cruzeiro. Abre aspas. Informo que, ao término do primeiro tempo, quando a equipe de arbitragem se dirigia aos vestiários, na saída de campo, fomos interceptados pelo senhor Enrico Ambrodini, funcionário do Cruzeiro, nos dizendo as seguintes palavras. Se acontecer algo de ruim aqui, a culpa é de vocês. Vocês são os responsáveis. Fecha aspas. Sobre o primeiro cartão vermelho, dado a Daniel Júnior, Wagner escreveu, abre aspas, o mesmo vindo em minha direção, gesticulando e dizendo as seguintes palavras. Foi falta, filho da... Me senti ofendido em minha moral e honra. Fecha aspas. O meio campo Machado, que foi a segunda expulsão, recebeu o primeiro cartão amarelo por reclamar da expulsão de Daniel Júnior. Logo depois, recebeu o segundo por uma falta próxima à área cruzeirense. Já a terceira expulsão, de Edu, o árbitro explicou, abre aspas, expulsei de forma direta por, na comemoração do gol da equipe adversária, o mesmo sair do seu banco de suplentes e correr em direção aos seus adversários, que comemoravam o gol, agarrando a camisa de forma agressiva de um adversário, dando início a uma confusão. Fecha aspas. Depois do jogo, o expulso, o Edu, falou sobre as decisões do árbitro. Abre aspas. De coração, no meu caso, eu merecia a expulsão, porque peguei na camisa do Giovanni Augusto. É um absurdo o cara fazer o gol, dar um bico no escudo do clube e não receber nenhuma punição. Fecha aspas. Na verdade, o jogador do Guarani, que chutou a bandeirinha de escanteio, recebeu o cartão amarelo depois do lance. Lamentável. Devia ter recebido o cartão vermelho, porque é o seguinte, ele chutou o escudo do Cruzeiro, a bandeira ali, e outra coisa, o Cruzeiro está representando o Outubro Rosa, então estava lá com duas coisas numa, levanta aí um peso maior. Então ele foi lá e chutou tudo isso aí. Eu acho que ele merecia ali o cartão vermelho diretamente. Eu acho, na verdade, de tudo isso, que é uma cena deplorável, sabe? Tanto o Cruzeiro, que teve aí um monte de jogos para fazer o que queria ser feito, para agradar a torcida, e não o fez. Não fez, aí chega no Mineirão, quer ficar botando banca para cima de time de outras cidades. Isso eu não acho legal. O cara faz o gol, eles vão para cima, não deixa nem o cara comemorar o gol. Então, ó, todo mundo está errado. O árbitro está errado, os jogadores do Cruzeiro estão errados também, porque isso daí já era para estar dando essa felicidade para a torcida há muito tempo. E esses últimos jogos estão tudo aí com preguiça, não fazendo nada. Mas não pode chutar o escudo do Cruzeiro ali, isso é inadmissível também. Não, não pode chutar de nenhum, entendeu? Pode comemorar. Eles também não podem atrapalhar a comemoração de um outro jogador, porque fez o gol, ué. Pode comemorar à vontade, só não pode chutar a bandeirinha lá. Está revoltadinho bem, vai lá e faz o seu gol. Ué, ué, está revoltadinho, vai lá e faz. Eu não estou revoltado. Não, não, não estou falando com você, não, não. Não, não é você, não, o jogador. Nossa, não é você, não, Gabi. Estou revoltado, estou revoltado sim com a derrota do Cruzeiro, mas eu acho inadmissível a pessoa aí comemorar o gol chutando o escudo ali do time. Isso aí, eu acho que tanto o time do Cruzeiro quanto a torcida acha isso uma coisa inadmissível. Agora, pode comemorar, o gol é deles lá, vai comemorar à vontade. É não, mas é só para deixar claro que eu não estou falando de você, não. Eu quis dizer aos jogadores, entendeu? Ao invés de ficar bravo, vai lá e faz gol, é para isso que vocês são pagos, é para isso que tem um monte de gente andando atrás de vocês o dia inteiro, para vocês fazerem isso. É ruim, né? Porque ficou aí umas confusões. Ficou feio. Foi um jogo que era para ser feliz e o jogo ficou feio. E fica dando um exemplo aí para as torcidas, né? Depois não pode reclamar que as torcidas estão aí agressivas, brigando, recebendo mal os visitantes. Não é por aí, né? Eu acho que tudo tem que ter calma, conversar e aceitar. Se foi a derrota, poxa, aceitar, né? Tem outra coisa também. E o outro, respeitar também os clubes e não sair chutando os negócios. A gente sabe também que quando a pessoa começa a perder, a gente fica nervoso, né? Atrapalha, o jogador está lá tentando dar tudo de si. O árbitro errou também, isso também irrita os jogadores. Só que são dois pesos e duas medidas. A partir do momento que você vai para cima, você tenta fazer a pessoa ficar coagida no ambiente de trabalho dela, isso também não é respeito. É isso aí. Antes da gente partir aqui para falar do Atlético, eu vou resumir essa partida do Cruzeiro de ontem, que foi, na verdade, uma série de erros que aconteceu. Tá joia? Bora falar do galão da massa! Muito bem, Roseli, e o Atlético está preparando uma surpresa bacana aí para os seus torcedores e também para o próprio time, né? É, uma surpresa que já vazou, mas o Atlético prepara aí o lançamento da sua quarta camisa de 2022 em parceria com a Adidas para a próxima sexta-feira, agora, dia 21. Olha! Mas dois dias antes, a imagem da nova camisa vazou na internet. Segundo informações, o clube está investigando o vazamento. A camisa é dourada, com os patrocinadores completamente na cor preta, assim como as tradicionais três listras da Adidas nos ombros. A camisa tem grafismos em um tom também dourado, mas um pouco mais escuro, formando finas listras na vertical e a imagem de um galo como uma marca d'água em segundo plano, atrás do patrocinador Master. O manto será comercializado a partir de sexta, com preço de sabe quanto, Gabriel? Quanto? R$ 299,00 nas versões masculina e feminina, viu, Mário? E R$ 249,00 nas versões infantis. Ainda não há previsão do time utilizar o novo lançamento em campo. E vai lançar na sexta, sábado já está cheio de xing-ling vendendo. Por R$ 39,90. Ó, vou te falar, ficou bonita a camisa, hein? Ficou. Pena que na foto não dá para ver os detalhes dourados, né? É, olha lá. É, mas dá para ver o galo, ficou muito bonito esse símbolo, viu? É isso aí. Será que esse galo é aquele do pescoço pelado? Não, senhora, lá, ó, cheio das penas, lá, ó. Pena. Esse é galo índio brigador, rapaz. É, isso aí, isso mesmo. Quem vê pensa que eu entendo de galo. Eu confesso que eu achei que o valor está um pouquinho alto aí para o tempo, para esses tempos que a gente vive aí, Roserinha, a questão de financiar R$ 249,00. Se for uma família com quatro cruzeirenses, quatro atleticanos, você imagina. É, mas quatro cruzeirenses capazes que compram também, mentira. Deixa eu te falar, o negócio é o seguinte, são duas equipes de torcedores. Tem, tem os mais abastados que podem comprar essa aí de R$ 299,00 e os menos, como a gente, vai lá no Xing Ling e compra de R$ 39,90, não é, Mari? É isso mesmo, ainda come um pastel de carne, queijo e flango. E flango, e catupilí. E suco balança, suco balança. R$ 249,00 a outra, as versões infantis, para as crianças. É, então um pouquinho salgado, eu achei. Um pouquinho salgado. Deve fazer aí promoções ao decorrer do ano aí, enfim. Mas eles lançaram numa época boa também, chegando o Natal, né? É, pode dar de presente. A criançada vai querer, com certeza. E deve também ser um material bom, né? Pelo preço, deve ser um material bom. Ah, com certeza. Então, e a situação do Atlético é contrária à do próximo adversário. O Fortaleza, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético estava em segundo lugar. Enquanto o Fortaleza estava na penúltima colocação. Treze jogos depois, o Galo caiu para a sétima posição e o Leão subiu para a nona, podendo ultrapassar o Alvinegro na próxima rodada, caso o vença no confronto, né? Na próxima segunda. Considerando os 13 jogos do retorno, o Atlético tem 38% de aproveitamento. São 15 pontos conquistados em 39 disputados. O Fortaleza tem 74% de aproveitamento no mesmo período, com 29 pontos nos mesmos 39 em disputa. Na tabela do segundo turno, o Galo estaria em 15º e o Leão em 2º. O zagueiro Jemerson comentou sobre o sentimento dos jogadores pelo momento atleticano. Abre aspas. Todo mundo está incomodado. Ninguém gosta da situação que está passando. A gente sabe da nossa qualidade. Sabemos que poderíamos estar lá em cima, brigando pelo título. É triste. Particularmente, nós, jogadores, sentimos muito isso. Isso deixa o clima ruim. É um clima de tristeza. Fecha aspas. É. É triste mesmo ver o Galo nessa situação, né? Um time que fez tudo, né? Ganhou quase que tudo no ano passado e agora, em 2022, está lutando aí para chegar a Libertadores. A gente fica triste aí, realmente. Mas é isso aí. O Galo tem que ganhar. Tem que entrar em campo, dar tudo de si e vencer esse próximo jogo aí, então. É verdade. Está numa situação bastante complicada, né? O Galo já faz algumas rodadas e... É, já faz algumas rodadas. Muitas nessa sétima, né? Pois é, né? Tomara que não caia mais, né? Pelo menos. É, mas tem que subir, senão não vai participar de nada, né? É verdade. Tem isso também, né? E fora tem a parte financeira também, né? É. Então, a gente torce aí, então, para que ele ganhe do Fortaleza, né? E vamos torcer também para o coelhinho lá, o Ameriquinha. Ameriquinha não ganhar. Para não vir ameaçar o Galo, né? E torcer aí para o Galo fazer bonito na próxima segunda-feira contra o Fortaleza. É, gente. Quando precisa ficar torcendo para o outro time, aí é complicado, né, Gabs? Aí é fria, meu amigo. Nossa senhora. Vamos ver se o Galão vai subir nesse elevador ou se ele vai descer, né? Ó, mas na hora que você vê aqui, eles falando, olha, que se fosse ao contrário, o Fortaleza estar em segundo e o Galo em décimo quinto, você vê o quanto o desempenho do Galo caiu. É verdade. É isso aí. Então, ó, Galão, é obrigado a vencer. Se não, meu amigo, o elevador vai descer e aí já era, meu querido. Bora, gente. Isso aí. Anima aí, viu? É. Ô, torcedor atleticano, vamos lá torcer e arriba, queridão, porque senão, ó, você já sabe. Vamos fazer o seguinte? Daqui a pouquinho, a gente traz mais algumas modalidades do esporte, mas antes eu quero convidar você a participar da promoção de Olho no Lance. É uma promoção sensacional que acogiu materiais para construção e acabamentos, preparou para você, meu amigo, que está aí construindo, para você, minha amiga, que está reformando, aquela reforma que demorou tanto, né, para ser colocada em prática e a hora é agora, meu amigo. Ah, Gabriel, o cimento está caro. Vai lá na Cogiu. Lá você tem a opção de participar dessa promoção de Olho no Lance e ganhar esse bônus que vai te dar uma ajuda aí. É isso mesmo. E você só precisa ir lá na Cogiu e se cadastrar com algum dos vendedores de lá, fazer, ó, o seu palpite, vai lá, se concentra, vê quanto que vai, sente quanto que vai ser o jogo e manda ver. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui, ó, de Olho no Lance no nosso Onda Esporte Especial de quarta-feira, meio de semana. É só ficar ligado para conferir. Onda Oeste Olá, pessoal. Estamos de volta. Nação Onda Oeste Multiplataforma e por aqui vamos juntinhos já em reta final. Onda Oeste Onda Esporte no oferecimento da Cogiu materiais para construção e acabamento. Estamos de volta e hoje tem jogaço de bola, viu, Rosaria Morim? É mesmo? Tem, tem jogaço. Conta aí pra gente. É final da Copa do Brasil? Final da Copa do Brasil. Dessa vez a partida é no Maracanã, às 21h40. E quem vencer, Roseli, leva a bagatela de 60 milhões de reais. É grana, hein? Nossa senhora. É o segundo jogo da final, né? Já é o segundo jogo. O primeiro jogo foi em São Paulo, lá na Neoquímica Arena. Se empatar de novo, independente aí da quantidade de gols, a decisão fica para a disputa de pênaltis. O Maracanã vai estar lotado. Todos os ingressos colocados à disposição foram vendidos. A boa notícia para a torcida corintiana é que o Timão chega na decisão com o time completo, sem nenhum jogador suspenso ou machucado. Já o Mengão tem apenas um desfalque. O jovem volante João Gomes, que provavelmente deve ser substituído pelo experiente chileno Vidal. A transmissão do jogo é da Globo e do Esporte TV e também do Premier. O árbitro da partida é o famoso Wilton Pereira Sampaio. A escalação provável do Flamengo é com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. A provável escalação do Timão é com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto, Vera, Duqueiroz e Renato Augusto, Edson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Jogão para logo mais, para você que gosta de um bom jogo, vai ser um prato cheio. Nossa, eu até engasguei. Toma uma aguinha aí, Até engasguei, gente, juro. Olha, eu torço, eu torço aí para ser assim um jogo tranquilo, viu? Porque o que eu vi dos torcedores do Flamengo aí num jogo que teve de briga, que coisa, que salvageria. Pelo amor de Deus, gente. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente sempre levanta essa bandeira aqui no nosso Onda Esporte, que o futebol é para ser jogado em campo e para trazer alegria para os torcedores e não ao contrário. Tem torcedor que vai para brigar, briga no estádio, briga fora do estádio, isso é desnecessário, isso não faz parte da competição. É verdade. E lembrando que nós recebemos muito bem os torcedores do Flamengo no primeiro jogo, viu? Não teve briga, estava lá na ação corintiana em peso, mesmo lá na Neoquímica Arena, mas não saiu briga, foi tudo tranquilo, né? Então agora a gente espera também o mesmo respeito do estando, sendo visitante num outro estado, num outro estádio e tudo mais, né? É isso aí. Mas vou te falar uma coisa, tô nervosa. Que jogão. Vai ser um jogão para você, Roseli. Qual o placar para esse jogo? Ah, eu não tô acertando tanto nos meus palpites, né? Mas deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que vai dar a cara da Mário para mim. Eu não sei não, mas eu acho que vai, eu acho que vai dar Flamengo, mas eu vou torcer para o Corinthians. Tá certo. E você, Mari? Eu vou torcer para 2x0 para o Corinthians. Se for 1, já tá ótimo. Pelo amor de Deus, vocês não me vão para pênalti, gente. Porque a gente morre do coração. Então, eu já vou falar para você que eu acho que vai para os pênaltis. Você acha? Vai para os pênaltis. E o Corinthians vai ganhar nos pênaltis, porque para o Corinthians tem que ser emoção. Se não for com emoção, não é Corinthians, não. Cássio! O gigante Cássio vai defender uns dois ali, meu amigo. Inclusive, um do Gabigol. Viu, Danielzinho? Pode deixar anotado aí. E você, que tá aí na sintonia da Onda Oeste, também assistindo a gente através das plataformas. E aí, qual é o seu palpite para esse jogão, para essa final? Manda aqui no nosso WhatsApp. Eu até vou para casa assistir esse jogo hoje, às 21h40min. Eu vou assistir. E porque eu falei que eu acho que vai dar Flamengo, mas eu vou torcer para o Corinthians, foi por conta de eu ter visto ontem esse jogo. Eu não vi direito com quem que era o Flamengo que tinha jogado, mas assim, os torcedores foram, foi uma selvageria. Eu fiquei chocada. Bem antiético mesmo. É, desnecessário. Então, por conta disso, eu vou torcer para o Corinthians. Futebol é para festa, E também por causa da Mari, minha colega aqui de bancada, né, que é corintiana. Vai, Corinthians! Tá certo, é isso aí. E se a gente destacou a modalidade do esporte até agora aqui do nosso programa, vamos destacar mais uma modalidade que é o NBA, né Mari? É isso mesmo. ótima notícia para os fãs do basquete. Ontem começou a nova temporada da NBA com dois jogos. O Boston Celtics enfrentou o Filadélfia na abertura e logo depois rolou o jogo do atual campeão Golden State Warriors contra o Los Angeles Lakers. Na primeira partida deu o Celtics jogando em casa 126 a 117. O destaque era para Jason Tatum terminando com 35 pontos e 12 rebotes. Antes da partida ficou marcada uma homenagem ao maior campeão da história do Celtics que é o Bill Ruschel que morreu aos 88 anos no último mês de julho. O ídolo que também lutou muito pelos direitos civis nos anos de 1960 tem 11 anéis da liga e terá o número 6 estampado em todas as camisas dos 30 times na temporada. Já o jogo do atual campeão foi um belo domínio dos Warriors sobre os Lakers. Jogando em casa o time de Stephen Curry que marcou 33 pontos na partida venceu com o placar de 123 a 109 e ainda recebeu os anéis de campeões da temporada passada. Agora o time busca o quinto título da NBA em 9 anos. Hoje são mais 12 jogos. A transmissão das partidas é dividida por várias emissoras. Terão jogos na Band, na Sport TV, na ESPN, na TNT Sports, no canal do YouTube, na TNT e no canal da Twitch do Streaming Goals. Além da Amazon Prime e do canal do Facebook da CNN Brasil. Esse é o maior conjunto de mídia para a transmissão da NBA no Brasil da história. É muita gente, né, gente? Transmitindo? É. Também são 12 jogos, né? Mas é NBA, né? É, e cada um tem que transmitir um, né? Porque tem torcedor de todos, né? Por aqui. Mas eu vou te falar uma coisa. Agora que eu não faço mais nada da vida mesmo. Só assistir NBA. Hoje eu não posso, viu, Stephen Curry? Vocês me desculpem, até tô combo. Aí, hoje eu não vou poder porque eu vou estar assistindo Corinthians. Mas a partir de amanhã eu já posso voltar a assistir NBA. Feliz da vida. E o que gira de dinheiro em torno disso aí, meu amigo? Você tá louco. Não é brincadeira. Nossa senhora. Se você tá falando aí da camisa do Galo que custa 299, vai ver uma camisa da NBA. É verdade. E olha só, o cara lá que vai ser homenageado, né? Que legal, né? Ele tem 11 anéis. Só o anel, você já viram esses anéis da NBA? Não. O anel é um negócio desse tamanho, assim, com tudo quanto é coisa que você imagina. Tem brilhante, tem diamante, tem ouro, tem ouro de cinco cores, tem tudo. Traz até o amor de volta em três dias. Só pra mim entender, só pra mim entender, seria como se fosse uma bola de ouro que o pessoal ganha agora? Mas todos ganham. Todos do time, quando são campeões, eles ganham um anel. E esse anel vale milhões. E assim, é só um prêmiozinho, o anel. Esse é um básico. É, é só tipo assim, olha, parabéns pelo prêmio de participação, entendeu? Não é a grana mesmo. Eu não sei, eu desconfio que a NBA role tanto dinheiro quanto ou mais do que o futebol. eu acho que rola muito dinheiro porque é estratosférico o preço dos caras e o que eles ganham. É muito, é muito mesmo. E pra assistir uma NBA também é muito caro. É, e legal essa homenagem, né, para os campeão, né, dos Celtics. E também para o cara também lá aqui. o cara foi o jogador, né, ele morreu aos 88 anos, Bill Ruschel, e ele foi um dos principais jogadores dos Celtics. Então agora estão fazendo a homenagem, mas o legal é que todos os times estão fazendo. Então, não é só isso. Em todas as camisas dos 30 times, eu achei muito massa. Vai ter o número dele, maravilhoso, muito legal. Sensacional. É disso daí que o esporte precisa, é disso daí que a gente sente orgulho, sabe Mari? Isso é isso, bacana, cara. Gostei também dessa bela atitude aí do pessoal. Muito bom. Bora então destacar o Mundial de Vôlei. Rapidão. Mundial feminino, vamos lá. Ontem nós ficamos devendo os comentários sobre o vôlei. Durante todo o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, nós falamos dos resultados das brasileiras, da ótima campanha e como foi especial para a seleção voltar à final do torneio depois de 12 anos e ter a chance de conquistar um dos únicos títulos que o Brasil não tem na modalidade, pois a final foi no último sábado contra a invicta Sérvia e infelizmente não foi dessa vez que o Brasil conseguiu o título. O jogo foi 3x7x0 para a Sérvia com as parciais de 26x24, 25x22, 25x17. O treinador Zé Roberto falou da final e como as brasileiras podem melhorar. Abre aspas. Uma das coisas principais é o fortalecimento do lado psicológico, do mental. Isso a gente precisa melhorar para as futuras competições para chegar na final e conseguir ganhar a medalha de ouro. Fecha aspas. A experiente Carol Gattaz também falou da derrota. Abre aspas. É difícil falar. Claro que ainda não processei tudo. Talvez tenha sido uma das derrotas mais doloridas para mim. Por, só um minutinho, porque nesse grupo estava preparado. Foi um golpe duro. Realmente, a gente entrou em quadra muito confiante de que poderia ganhar. E depois que perdemos o primeiro set, não conseguimos voltar para dentro da quadra. não pela gente, mas porque a Sérvia dominou completamente o jogo. Então, foi mérito delas. Claro que fica aquela frustração de que a gente poderia ter jogado mais. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz com o que esse grupo conquistou. Fecha aspas. É, fizeram, a temporada foi legal para as meninas. Só esse jogo aí que deu ruim, né? É, eu nem sabia que a Sérvia tinha aí essa tradição aí no vôlei feminino. Nem eu, e eu sempre assisto o vôlei. Eu acho que é um azarão, né? Deve ser. Olha, as meninas perderam no campeonato todo dois jogos. O primeiro para o Japão, que depois elas ganharam do Japão, e perderam o segundo na final. É muito, é muito triste para elas. A Sérvia estava invicta, estava invicta, então, campeonato todo. Muito triste, mas, ficou aí com a medalha de prata, né? Isso. Não ficou com a de ouro. Mas nós somos campeãs olímpicas duas vezes? Então. Então, né? É isso aí. Vai ficar faltando esse título aí, mas o ano que vem a gente conquista. Isso. Contra a Sérvia estava invicta? Estava invicta no campeonato. Boa sorte para o Brasil, Tomarquinho, né? Os primeiros jogos do Brasil contra a Sérvia. Não, mas de futebol seja diferente. com certeza, não. Agora, eu quero destacar que bonito, né? A Karol Gattaz falando. Elas perderam, mas mesmo assim ela não tirou o mérito das oponentes. Ela parabenizou e falou, olha, mérito delas, a gente não conseguiu mesmo e é isso aí, jogaram melhor. Bonita essa atitude. É isso aí. É isso aí, pessoal. Olha só, no finalzinho do nosso programa, pessoal, independentemente do time que eu torço, ou que a Mari torce, ou que a Roseli torce, a gente gosta de ver o bom futebol. A gente gosta de ver o futebol dando exemplo. Por quê? Porque o futebol é uma coisa para a família, para amigos juntos, compartilhar os bons momentos. Não importa se o seu time perde, perder é sempre ruim, mas que você possa trazer isso, possa ser exemplo aí para os seus amigos, para os seus familiares e que você possa dar o seu melhor aí, não em campo, mas ali, torcendo para o seu time, tá bom? Então é isso. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, claro, no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento, que está dando um show com essa promoção. Roseli. Um abraço, Gabriel. Obrigada pela companhia. Obrigada, Mari. Obrigada a você, que ficou aí juntinho com a gente nessa meia hora aí, falando de esporte. A gente volta amanhã, meio dia e meia. Valeu, Gabs. Valeu, Roseli. Quero deixar aqui minhas desculpas pelo mal entendido. Não falei do Gabriel, pelo amor de Deus, gente. Jamais falaria isso para ele. Hoje estou atacada, então, um beijo para todos vocês. Muito boa tarde. Aproveitem o dia. Valeu, pessoal. Um grande abraço para você que é ouvinte aqui do nosso Onda Esporte e também espectador através das plataformas aqui Onda Oeste. Vem aí o André Pança, aqui no Tamo Junto. E para conferir, Gabrielzinho, como é que faz?